Olá, Olá, estamos com você mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, programa da Palavra de Deus hoje para o teu coração. E hoje nós vamos falar uma passagem muito rica, muito forte, poderosa, Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você poderá conferir na tua tela o nosso tema, em Cristo, nenhuma condenação. E hoje nós vamos, então, conversar um pouco sobre esta passagem, sobre este capítulo. E eu convido você a refletir comigo, a entrar na Palavra. E com certeza, o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Porque, afinal das contas, estamos abrindo a Palavra dEle. Ele inspirou, Ele é o autor e Ele acompanha a sua obra-prima. E hoje não é diferente. Você que tem ligado a TV, com certeza você ligou, porque você quer ouvir uma Palavra de Deus para o teu coração. E hoje nós estamos abrindo a Palavra dEle. E Ele vai ministrar ao nosso coração. É o meu desejo hoje, porque eu preciso desta Palavra. Amém? Este programa é um oferecimento da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas. Iê Adã. Uma igreja atuante, missionária, visionária, uma igreja em células, uma igreja muito abençoada e abençoadora. Na tua tela você verá todos os contatos, site, e que você poderá acessar para conhecer um pouco mais sobre a Iê Adã. Este programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas. Aí na tua tela você verá o contato, verá o site, verá o número que você poderá acessar também. E este programa é um oferecimento da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Mas este programa, eu diria, é um oferecimento maior do que todos. É você que está conosco abençoando este projeto. Você que é semeador desta obra, você que é abençoador desta obra, você que tem abençoado com oferta voluntária. De uma maneira sistemática, não somente orando, mas também colaborando. Que o Senhor possa lhe abençoar e que você possa receber de Deus a recompensa. Por ser este semeador, neste solo tão fértil que é a Boas Novas. Que o Senhor te abençoe. Amém? Nós vamos no final do programa orar com você. Na tua tela você vai ver um número. E esse número você já pode ligar agora, porque nós vamos orar pela tua causa, pela tua necessidade, pela tua dor, pelo teu impossível. Crendo no Deus que nós servimos, sendo o Deus do impossível. Amém? Eu sei que você também crê, e é por isso que você vai se unir a nós. Porque aqui nós cremos que Deus não somente ouve, mas Ele também responde as nossas orações. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo. E eu vou aguardar você comigo agora no segundo bloco. Já com a minha Bíblia aberta em Romanos, capítulo 8. Tá bom? Daqui a pouco mais eu volto com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.